Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sabe que as pessoas que entram em hipnose são as pessoas mais focadas, concentradas, e a gente demonstra aqui que as mulheres realmente são incríveis. Tudo bem? Deixa eu conhecer o pessoal. Mas você não queria vir ao show. Você não queria vir? Mandou stories? Tudo bem? Seu nome? Não, sem passar mal, não passa mal. Seu nome, qual que é? Só fala. Daiane. Daiane, legal. Tá gostando do show? Pô, Daiane, legal, viu? Você é muito simpática, viu? Você veio com quem mesmo com seu marido, né? Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É Garnier seu cabelo? Seu sapato é tão bonito, viu? Você tá incomodada, né, Daiane? Por quê? Você não queria vir pro show? Tá, a gente já conversa, tá bom? Já que você não quer conversar comigo... Você não quer conversar comigo? Tá bom. A gente já fala, tá bom? Tudo bem? Seu nome? Por que que ela tá desse jeito? Eu não... Eu não sei também, por que que ela? Eu não sei, eu tô com medo, eu quero minha mãe. Eu também não sei por que que ela tá assim. Eu acho que ela não quer brincar com você. Ela não quer brincadeira comigo, né? Ela tá com medo. É, tá tranquilo, não tá? Tá gostando do show? Eu tô. Você viu que a minha máscara é da Minnie? A da Minnie? A sua máscara é da Minnie, que legal. Você veio com quem com seus filhos, né? É, com meu filho mais novo. É, com meu filho mais novo. Mas quantos anos ela tem agora? Você tem quantos anos? Não, porque não pode ser criancinha. É, porque tá falando que nem nenê. Não é possível ter filhos já? É mesmo, né? É mesmo, eu também não tô entendendo. Eu tô 51. Tá bom, a gente já fala então. O seu nome mesmo? O meu nome é Antonelli. Antonelli, tá bom. A gente já conversa, tá? Tá bom. Tudo bem, seu nome? Tudo bem, Carol. Carol, legal. Você veio com quem, Carol? Meu marido, minha mãe e minhas filhas. Cadê? Tá aqui, tá. Tudo bem, Carol? Tá gostando do show? Tô. Você conhece os dias da semana? Conheço. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Isso. Ah, tá bom. Sabe por que ela tá rindo? É criancinha, né? É que ela é meio criancinha e ela fica voando, tá? Que foi? Eu não sei por que ela. Eu não sei por que ela. Eu não sei por que ela. Eu falei errado? Não. Qual que é o dia da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Então, tá vendo? Tá certo. Não tá certo? Tudo bem, seu nome? Vivian. Vivian. Você viu com quem, Vivian? Com meu namorado. Cadê o namorado da Vivian? Tá ali, né? Leonardo. Leonardo, legal. Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Depois da quinta. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. E depois da quinta. Domingo... Ninguém sabe, né? Domingo... Segunda, terça, quarta, quinta. E? Domingo. Ah, domingo, tá. Tá certo. Então, elas estão falando tudo errado, né? Ela tá falando tudo errado, sim. A gente já vai conversar, já. Tá bom? Vai lá. Nossa senhora. Tudo bem, querida? Bem, é a primeira vez no show? Primeira vez. Você veio com quem aqui? Oi? Você veio com quem aqui? Vim com a minha namorada, Simone. Aonde ela tá? Ali no fundo da Simone. Cadê a Simone? Ah, que lindo. Bom, né? Legal, cara. Prazer, viu? Bem-vindo, cara. Pô. Tá curtindo mesmo? Que perfume você tá usando? É... Ah, ah. Eu te falo daqui a pouco, tá? É baunilha? É baunilha, né? É. Só soltar aqui a minha mão pra continuar o show e isso, velho. É... Obrigado por ter vindo, viu? De nada. Bem-vindo. Vai. Tá forte, Ficheiro. Tá forte. É... Daqui a pouco eu conto pra você, tá? Tá bom. Valeu, bem vindo, cara. Obrigado, valeu. Tudo bem? Tudo bem. Tá... É o seu nome? Cristiane. Cristiane, é a primeira vez aqui no show? Não. Não? Segunda vez. Ah, já tinha vindo? Tá curtindo? Tô gostando. Ah... Bom. Tá bom. Legal, né? Legal. Legal. Tá curtindo então, né? Tô gostando. Legal. Bom, né? Muito bom. Tudo bem? Não. Ah, tá... Ah, não. Mas por que você... Qual que é o seu nome? Isabela. Isabela é a primeira vez aqui no show? Não. Ah, já tinha vindo então? Não. Não, é uma merda. Não, não veio e não entendi nada. Não entendi, né? Você tá gostando do show? Não. Não, tá uma merda. É isso aí. Tá uma bosta. Então volta pro lugar. Quer voltar lá então pro seu lugar? Não. Quer ficar aqui então? Não. Ué? Não, não dá pra entender. Não tá gostando? Você veio com quem? Com a minha mãe, meu padrasto, meu irmão e meu namorado. Ah, legal. Você gosta deles? Não. Não? Se não gosta, não gosta. Vai cortar. Tem que ser sincero no seu lugar. Tem que ser sincero no seu lugar. Tem que ser sincero, né? É. Sincero. É. 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 É.